Tô me sentindo carente, ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando o teu Saudade da quica da malvada, da assentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando em decente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, com essa gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta Num ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, com essa gemidinha é bom demais Ai, 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 caiu DJ Puxo do cabaco, o alagoando estourado Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligando Liga pra mim amor, vai Ai que saudade da gente Não tem no quarto, bota no terror Saudade da quicada malvada Central da malvada, gostosinha demais Saudade da, todo vai saliente Falando indecente, volta vai Eu gosto quando você se é, tá com essa cara de marrinha Eu gosto quando você se é, tá com essa cara de marrinha Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Eu gosto quando você se é, tá com essa cara de marrinha No lobedinho você faz Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai